Salve, salve, rapaziada! Salve, salve, torcida do Manchester United! Agradeçam a John Texto! Agradeçam a John Texto! Todibo, muito provavelmente, não vai para o United falar em John Texto. O PSG faz uma proposta para o Rayan Cherki. Será Cherki o meio campo de criação que tanto faltava ao PSG? Vamos discutir isso, rapaziada! Deixa o like, se inscreve no canal! Deixa o like, se inscreve no canal, ó! Olha a meta de membros aqui, ó! Falta apenas três, cara! Me ajude a bater a meta! Exclusivo! Todibo para o United, no momento, está off! E muito improvável por causa das regras da UEFA! Regra nova! Conversas estavam adiantadas por todas as partes, né? Por vários meses! Nice e United pertencem aos mesmos donos, jogando a mesma competição europeia! Isso significa não tem sinal verde! Não tem sinal verde! Dois times jogando a mesma competição europeia! Rapaziada, vamos lá! Que raios de regra é essa? Deixa eu pegar aqui para vocês! Não sei se vai dar para traduzir, ó! Leirão, decisão, arraba, vitão e sofitão! A decisão! Deixa eu ver se dá para traduzir, ó! E show, a decisão, o clubes, cases, ó! Oneship, competition, ó! Papai, ó! Julho de 2023! É porque vai ver os caras, ah, o Grupo City, Red Bull, Grupo City, Red Bull! O Savinho, BC, foi da Red Bull! Calma! Calma! Calma, calma, calma! O Savinho, o contrato dele pertence ao Troiá! O Troiá não joga Champions League! Joga? Ah, mas... Não! Desde que ele foi comprado pelo Atlético Mineiro, O contrato do Savinho é vinculado ao Troiá! Aliás, muito desse contrato vinculado ao Troiá Que fez o Atlético Mineiro não receber praticamente nada dos bônus! Sabe esse tanto de jogo que ele estava fazendo aí pelo Girona? Agora vai para o City? O Atlético Mineiro não está recebendo nada! Por quê? Porque o contrato dele está vinculado ao Troiá! Aí ele foi emprestado para o PSV, para o Girona! Ou seja, nunca jogou pelo Troiá! Olha que bacana! Ah, mas a Red Bull, rapaziada! A Red Bull, por exemplo, do Salzburg para o Leipzig, é um por ano! Um por ano! Que pode! Um por ano! Geralmente, raramente acontece isso, mas é um por ano! E geralmente, ó, por janela, tá? Ah, um por janela! Um por janela! Outra coisa! A Red Bull paga valor de mercado e a Red Bull paga à vista! Por exemplo, quando a Salzburg vendeu o Sesco para o Leipzig, foi à vista! 23 milhões de euros, eu acho! Belezinha? Ah, BBC, essa regra, júri de 2023, foi por causa de quê? Por causa desse bonitinho aqui, ó! John Texton! Olha a presepada que ele fez! O malabarismo de John Texton para contornar o fair play financeiro! A UEFA tem que fazer algo para evitar? Fez, ó! O Mullenbeck, ó! Time da Bélgica! Recém-promovido à Liga Belga! E é que pertence ao John Texton! Comprou o Nuamá! Comprou! Quem comprou o Nuamá não foi o Lyon! Foi o Mullenbeck, ó! Por 25 milhões de euros e emprestou rapidamente ao Lyon! Que também, curiosamente, é do mesmo dono do Palace! Foi por causa dessas coisinhas aqui, ó! Para driblar o fair play financeiro! Que a UEFA criou a regra! Essa regra aí, de mesmas competições! E também em questão da mesma janela! Você não pode... Por exemplo... Tem essa questão da competição e da mesma janela! Por exemplo... O United compra ciclano e empresta para o Nice! Não! É melhor o Nice comprar! Entendeu? É basicamente isso! Pode fazer, mas... Depende muito de não competição! A UEFA regulou muito a questão do multiclube! Regulou demais! É uma pena... Cara, de verdade! Vou falar para vocês! Nem eu lembrava dessa regra! Nem eu lembrava! Depois que... Quando o Fabrício Romano tweetou isso aqui... Aí eu... De verdade, velho! Porque aí se eu soubesse dessa regra aqui... Eu não teria feito tanto vídeo... Pedindo o Tio Han... Todibo, né? Porque, porra! Tá na cara ali, né? Porra! Eu tô precisando me reforçar! Eu tenho aqui... Todibo, que joga muito! Eu tenho aqui o Tio Han, que eu acho foda! Por que eu não vou pegar pro meu time? E eu sempre falei aqui, né? Mas eu não lembrava dessa regra! Sendo bem sincero com vocês! Eu não lembrava! Uma pena, né, brother? Simplesmente uma pena! Eu acho que cairia muito bem, ó! Todas as partes estavam interessadas! Com certeza ele queria ir! Ah! Ah! O Nisse segura ele mais um ano! Aí é pegado, fi! Sabe por quê? E a vontade do jogador? Vai que chega um time de Champions League por ele? Vamos ver! Vamos ver! Mais, ó! Ah! Segura ele um ano! Agora é complicado, fi! Também tem a vontade do jogador, rapaziada! Também tem a vontade do jogador! Nunca se esqueçam isso! No mercado atual, nunca se esqueçam isso, entendeu? Sempre conta também a vontade do jogador! Fala aí de um texto! Se liga aqui, ó! Paris Saint-Germain mandou uma proposta oficial pelo Rayan Cherqui hoje! 15 milhões de euros package! Com bônus, né? Lembrando, o Cherqui apenas tem um ano de contrato e o Lyon está tentando renovar, mas até agora não conseguiu, né? O Lyon rejeitou porque eles querem uma cláusula de venda muito importante! O PSG continua interessado e o Luiz Henrique já ligou para o jogador! Aqui fala, ó! Que o Lyon quer 30% de revenda! O que o PSG categoricamente recusa! O PSG não quer deixar 30% com o Lyon! Talvez 20% o Lyon aceite, né? Talvez 20%! Rapaziada, o Cherqui, ó! Eu fiz um vídeo para membros muito tempo atrás, ó! Um talento com problema! Um talento com problema! Esse talento com problema é o Rayan Cherqui! Cabeça! E mal empresariado também! O empresário dele também não é flor que se cheire! Entende? Não é flor que se cheire! Muito... Ele se achou muito... Ele desde a base ali, quando era muito jovem, sentiu uma expectativa muito alta nele, né? Ponta, rápido, habilidoso, um criador de jogadas, entendeu? Tecnicamente, cara... Um moleque muito liso! Criador mesmo! Ele é um 10, pode jogar de ponta! Jogador bem moderno, sabe? Um 10 que pode quebrar uma linha, que tem uma jogada individual, que tem muita visão de jogo! O Cherqui! Muita visão de jogo! E é um perfil francês! Jovem! O que eu sempre falo para vocês do PSG, que eles querem colocar essa alma mais francesa! Francês, jovem, meia de criação, encaixa nas ideias do Luiz Henrique! É uma bela sacada do PSG! E ainda por cima, uma oportunidade de mercado! Faltando um ano de contrato, 15 milhões de dinheiro é nada para o PSG! Nada! Entendeu? Dá uma profundidade de elenco, com isso aqui, com certeza, eu acho que o Solé vai ser vendido, muito provavelmente vai ser vendido o Solé! E é isso, rapaziada! E é isso! É um meio de criação, o PSG estava precisando, estava precisando de um cara mais criativo, o time do Luiz Henrique estava correndo muito para as pontas, precisava de um cara para pensar mais ali, junto com o Vitinha, com o Gart, com o Emine ali, talvez, um ali no meio campo, para criar alguma coisa, sair de dentro, da ponta para dentro, ter um playmaker, acionar, e o Luiz Henrique agora, sem o Mbappé, vai ter que apostar no coletivo, vai ter que apostar no coletivo, não tem outra, não tem outra, vamos ver se o Lyon, baixa aí a pedida, pela clausa de revenda, o Lyon não pode, correr muito risco, de perder ele de graça, porque, vocês viram aí, o John Texan está meio que enrolado, com o fair play financeiro, vamos ver o que vai acontecer, tamo junto, rapaziada!